O Mercado Livre anunciou recentemente no mundo onde tudo hoje é plus, né gente? O Melly Plus, um novo programa de assinatura que substitui os níveis de 1 a 6 do Mercado Pontos. Entre os benefícios do novo serviço continuam as assinaturas grátis e benefícios, descontos em alguns outros serviços de streaming e frete grátis em diversos produtos. O Melly Plus chegou apenas com uma diferença, ser mais caro um pouco e custa R$17,99. Mais caro do que o valor promocional do nível 6 do Mercado Pontos da época. Mas só a ponto de curiosidade apenas o significado do Melly é a abreviação do nome Mercado Livre, M-E, e o L-I de Livre, Mercado Livre, entendeu? O plus, você já sabe, todo mundo sabe, né? Plus de agregar tudo aí de serviço. Apesar da substituição do programa de assinatura, a empresa informou que os clientes podem continuar acumulando pontos como sempre foi. Os mesmos serviços como frete grátis em diversos produtos, sinalizados com o logo do serviço de assinatura, tá bom? Fica observando isso. Escolher um dia da semana para receber as compras, Disney Plus e Star Plus de graça, 12 meses grátis de Deezer Premium, descontos nas assinaturas do HBO Max e Paramount Plus, ofertas exclusivas, descontos, descontos e surpresa. O que muda entre o Mercado Ponto e o Melly Plus é principalmente o preço, mesmo porque antes, no Mercado Pontos normal, o valor era de R$14,90 por mês, que era um valor promocional. Mas fica suça, tá gente? Quem assinava o nível 6 do Mercado Pontos se tornará automaticamente assinante do Melly Plus. E a pergunta que não quer calar é, eu vou passar a pagar mais caro porque eu pago R$14,99? Sim, vai sim meu amigo, depois que o reajuste anual da assinatura acontecer. Aquele que no finalzinho do ano, quando você finalizar a sua assinatura, eles vão reajustar o valor novamente. Sabemos que a assinatura fica por um ano, o mesmo valor e depois eles podem ajustar o valor ou não. Sendo assim, se você ainda paga R$14,99 na época do Mercado Pontos, veja aí quantos meses você está, porque no 12º mês você pagará os R$17,99 mensal normal, tá bom? Mas fica pra nós, gente, não tá tão caro assim, vai, pela quantidade de benefícios que temos pela assinatura, né? Em relação aos pontos acumulados pelos usuários no Mercado Pontos de antes, esses manterão sua vigência anual normal, ok? Então não fica com medo. Isso significa que a pontuação poderá ser revertida automaticamente na assinatura do Nelik Plus. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui e vamos hablando pelos comentários e assim a gente vai esclarecendo várias ideias. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho